Música Passamos a apresentar neste momento uma sucessão de imagens extraordinárias de veículos antigos e raríssimos são verdadeiras raridades um cegonheiro do ano de 1940 o nome disso é Leiat Helica é um veículo com uma espécie de ventilador ou algo assim, como se fossem hélices e é da França de 1919 a 1925 deve ser um protótipo nessa foto nós podemos ver o brasileiro Alberto Santos Dumont num veículo bem antigo essa foto é de 1909 transportando o avião De Moselle que é o que veio logo depois do 14 Bis esse modelo é tido como o primeiro carro do Brasil é do ano de 1884 Música automóvel extraordinário outro veículo com uma traseira muito interessante é o Alborn 852 do ano de 1936 Música outro Alborn esse veículo é um Alston e esse é um Chrysler Imperial do ano de 1931 veja só quantas imagens incríveis quantos veículos antigos e impecáveis estado de conservação impecável como se tivesse saído da fábrica são veículos belíssimos olha isso aqui é um Detroit modelo D é um veículo elétrico esse veículo tinha um alcance de 100 milhas a 25 MPH Música Música São vários modelos da Ford muito antigos e belíssimos o Ford Tudor Música 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 Espetacular esse Ford T do ano de 1908 Ford 26 olha que lindo Ford Roadster 1911 esse veículo é bem curioso é um Ford TT parece ser um utilitário um furgão ele é do ano de 1923 1923 Chevrolet agora a Chevrolet Chevrolet 3 portas Música 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 Esse parece ser um veículo para vários passageiros Raul 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 Car Cabriolet do ano de 1915 Música Olha só a imponência desses veículos da Mercedes Vários modelos Packard Esses veículos fizeram enorme sucesso em sua época Música Esse é um veículo muito interessante ele tem três pneus é um Pio P50 de 62 1962 a impressão que se dá é que ele está mais para um triciclo do que para um veículo mas tem volante dá a impressão de não estar muito bem conservado mas talvez seja somente o caso do problema da foto não sei se é a foto mas dá a impressão que ele não está muito bem conservado de qualquer forma é um Peugeot Eclipse de 1936 olha a parte traseira esse veículo é um verdadeiro espetáculo não dá para saber se é original ou se foi feito algum tipo de incrementação nele mas é extraordinário trata-se de um Porsche P1 do ano de 1898 olha só o detalhe das rodas esse veículo foi o primeiro veículo totalmente elétrico a ser construído no mundo é portanto uma espécie de protótipo mas uma verdadeira relíquia uma verdadeira raridade aqui também tem uma outra peça rara peça de museu Roadstar modelo 6 do ano de 1917 Straker Square lindo espetacular 1910 e assim nós chegamos ao final de mais um vídeo depois de encher os olhos com tantas raridades você que é apaixonado por carros deve ter adorado são verdadeiras relíquias muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.